Espera aí. Recebi uma mensagem daquele corpo safado. O Hendrik, precisamos de um menor aprendiz na... Gente, eu preciso de um óculos. É na taverna do Sovicá. Mandei uma menina aí que possa ser a pessoa. PS, você não mandou pipoca. E aí eu não posso ler isso daqui. Ah, o pessoal chegou. Então eu tenho que trabalhar aqui agora. Ei, como é que vocês estão? Gente, tá acabando. Graças a Deus. Eu vou continuar ainda no RH, mas tá acabando a temporada. Mas eu já peço vocês pra deixar a machadada do like pro irmão importante pro crescimento desse canal. E hoje nós vamos ter o Menor Aprendiz. Mas quem será que vai comandar o Menor Aprendiz aqui na taverna? Qual que é que vaga, aliás, o Menor Aprendiz? A gente vai ver tudo isso agora em mais um episódio dessa primeira temporada de o Entrevista aqui na Taverna do Sovicá. Roda a vinheta! Não, brinca! Que você veio pra entrevista, Xadê. Mas você não tá muito nova pra trabalhar, não? Eu não sei. Mas você tá... Você acha que você tá boa pra você trabalhar aqui? Porque aqui o trabalho é meio pesado. Uhum. Sim. Mas qual vaga você quer trabalhar aqui na taverna? Por que você quer trabalhar aqui na taverna? Você pode ser o Sovica. Você já pensou em ser o Sovica? Fazer o trabalho dele. O que você acha? É. Acho que sim. Então vai ser Taverna da Xadê que mudou o nome do canal agora, né, Xadê? É. Mas você quer então uma vaga de apresentadora? É isso? Uhum. Você quer ter seu próprio horário de live? Vamos negociar aqui, Xadê. Você quer um horário de live? Qual o horário de live que você ia fazer live aqui na taverna? Vamos conversar sobre. Um horário aí pra você fazer suas lives. Você ia fazer o que na sua live, aliás? Xadê, pensa assim. Eu só penso. Ela só pensa. Você vai pensando e depois a gente conversa? Aí depois no final eu te pergunto o que você vai fazer? Pode ser? Então é o seguinte, Xadê. Eu vou te entrevistar, só que assim, eu tenho que fazer uma entrevista séria, né? Só porque você é a favorita de todas as pessoas do mundo, que a gente te ama, que eu vou ter que pegar leve com você. Infelizmente, tá bom? Tá bom, sim. Então beleza. Aqui, eu tenho uma pergunta pra você. Xadê, você recebe salário por ser a princesa da Toconete? Não. Mas você gostaria de receber? Eu digo que não. Mas você gostaria de receber? Sim, eu digo que sim. Quanto você gostaria de estar recebendo de salário com princesa da Toconete? Aí, quanto? Uns 10 mil, né? É o que você merece. Uns 10 mil. 10 mil? Mas pode ser pago em bonequinho? Eu sei que na sua casa não tem mais espaço pra colocar bonequinho. Sim! Eu tenho mais bonequinho. Você tem? É, uma coisa. Quantos bonequinhos você tem? Quantos bonequinhos você tem, Xadê? Pra gente estar contando aqui. Já fez essa contabilidade? Ih, eu tenho um monte. Nossa. Ih, eu tenho um monte. Ih, a Xadê tem muitos. Xadê, já que você tem muito bonequinho, qual que é o seu ponto forte, assim, como ser humano? O que você acha que é a melhor coisa que você faz? É cantar. É cantar. Olha, tem um ponto... Daqui a pouco a gente vai testar ele também. Porque aqui diz que todo mundo aqui na taverna canta, mas ninguém canta bem. Quem canta bem melhor aqui na taverna? Na taverna. Quem é o melhor cantor? É você. Ah, obrigado. Olha só. É a voz do povo, é a voz da Xadêzinha. Aqui. Xadê, e um ponto fraco que você tem? Um ponto, assim, que você acha que você não faz bem. Uma coisa, assim... Então, você é boa em tudo, mas uma coisa que você não faz tão bem, assim... Desenhar. Acho que desenhar. Você acha que desenhar? Você é ruim no desenho? Sim. Então, a gente vai desenhar... Mentira, não vou fazer isso agora, não. A gente ia desenhar. Batalha de desenhos agora. Todo mundo desenhando igual a China. Mentira, não vou fazer isso. Mas, Xadêzinha, uma pergunta. Você é contra o açúcar? Acho que... Sim. Você é contra o açúcar? Por que você é contra o açúcar? Porque... Por que eu estou contra o açúcar? É, eu quero saber. Porque, sei lá, um vilão do Super Sentai. Super Sentai já derrotou o açúcar. É que... É que dói na barriga. Então, você está... Mas, correta, está certo. O açúcar dói na barriga. Agora, eu preciso testar uma habilidade sua. O açúcar dói na barriga. Triste, né? É porque dói aqui. É ruim, né? É triste. É triste. É triste. Só para te dizer a real. Eu não como o filme. Eu não como o filme. Gente, você não come filme. Gente, eu gosto disso. Não. Você come o quê? O que você gosta de comer, Chadezinha? Quais comidas que você come aí? Eu gosto... Eu gosto de comer tudo, assim. Eu gosto de comer tudo. Provaria tudo. Mas você nunca comeu um amaciante de roupa azul? Ih, que horror, não! Não, não. Ah, que bom, né? Porque é difícil, né? Comer amaciante. Não é, Chadezinha? É. Mas eu não como isso. Ah, eu pensei... É, que bom. Eu quero que você... Mostre que você é boa de serviço. Porque você é uma menina, assim, com muitos talentos. E você... Você sabe imitar pessoas? Sabe imitar pessoas? É o Sovica. Você sabe imitar? Então imita o Sovica para mim. Agora, valeu. Olá, pessoal. Deixem o like. Machadada no like, pessoal. Olá, pessoal. Machadada no like. Se inscreva no canal. Eu achei boa. E eu? Me imita agora. Eu quero que você me imita. Eu não sei. Olá, e eu sou o Henrique, do canal Multivórtex. Vamos fazer melhor. Vamos fazer melhor. Você vai falar o que você quiser falar e eu vou dublar. Ao vivo. Tá bom? Imita eu. Tá. Olá, pessoal. E eu sou o Henrique, do canal Multivórtex. Ficou bom. Eu acho que ficou bom. O que você achou? Bom. Achei legal. Você achou bom. Agora é a minha vez. Agora você vai ficar aqui em tela grande. E eu vou falar. E você só vai mexer as bocas. Tá bom? Como se fosse. Caladinho. Vamos ver se você consegue. Vamos lá. Ei! Mexeu na boca, Xadé. Ei! Eu sou a... Vamos lá. Eu sou a Xadé, da Tokunet Kids. É, a gente tentou. É, deu, né? Eu acho que deu aí. Eu acho que uma hora a gente consegue. Uma cor pra ser Ranger ou Xadézinha? Tô pensando. Rosa. Ah, não. Rosa, não. Rosa, não, Xadé. Eu gosto de pôr rosa. Você é vermelha. Pra mim, você é uma vermelha. Ah, vermelha. Líder. Eu gosto. Ah, pode ser vermelha. Xadé, vamos lá. Eu vou cantar e você vai continuar. E a gente vai cantar juntos. Tá bom? Uh-huh. Ó. Ó. E a gente vai... Change, mano. Change, mano. A gente vai cantar juntos. Faz isso. Eu não sei. Play do seu desmã. Eu sou um live, mal. Tá, agora, em Jô, Kô, Kô, Cê. Eu continuo na faz mal. Já tomando agora, né? Já não há no cento sem no world. Diana, ela é bem. Ó, mas tem, mas tem, mas. Supa, senta, let's go. Supa, senta, let's go. Gostei, foi bom Agora mais um Tá bom? Vamos ver se eu lembro Essa daqui, eu não sei se você sabe Que dizem que a gente ia cantar juntos A internet diz Que a gente vai cantar essa daí juntos um dia Mas vai cantar agora Deixa eu ver se você consegue Vamos ver Eita, será que vai rolar? Vamos ver Deixa eu ver aqui, se eu tenho a letra Ó, que o celular falou Gaô, subi cacare Gaô, subi cacare Gaô Eu não sei E essa você não tem Tem que cantar Gaô, subi cacare Gaô, tchurai suke Gaô, saquebe Gaô, roeiro Gaô, gaô, gaô Gaô, gaô Roeiro Pronto Nossa, tem que treinar essa, chadezinho Achei que essa Ih, eu acho que eu não sei Vou ter que treinar mais A do Gaôrêndia não A do Gaôrêndia faltou Tá Vai treinar, você promete treinar Do Gaôrêndia Pra nós cantar Do Gaôrêndia Uhum É do Gaôrêndia eu canto É a única que eu sei E sei mal ainda Tem esse detalhe Agora Entendeu? Subi-ri-ro-gueta Eu me volo em todo Você sabe tudo Subi-ri-ro-gueta E é boa Mas aí Gaôrêndia É boa Ficou devendo Gaôrêndia Faltou Gaôrêndia Aí ficou devendo Faltou Faltou Um Juju Com o Sancho Sancho Você tem que pegar As do Super Santar Eu vou te ensinar Ah, do Rory Kanger também É, do Rory Kanger também Ah, nós tem que Sabe o que nós tem que fazer? Nós vamos fazer Nós vamos fazer A versão de Luparanger V.S. Patranger Aí eu vou cantar A parte que o homem canta Você canta a parte da mulher E aquela confusão louca Entendeu? E vai ser uma confusão Você sabe Você sabe a musiquinha Agora Eu preciso saber Você sabe a musiquinha Da ordem dos Kamen Rider He's Say? Hum, sei Então, você sabe? Não é a do Jordi Que aquela é Não gosto É aquela que toca No cinto do Zio Você sabe a musiquinha Do cinto do Zio? Mas eu sei a ordem Não, mas você não sabe A musiquinha Eu vou ensinar A musiquinha pra você É assim, ó Tá Aprende comigo Vamos lá Nós juntos Cougar Hill Que faz The Blade Hibik Kapsenor Kiva The Cage W-O-S Forze Wizardo Gain Drive Ghost Exeido Beardo Olha Essa é a do Zio Essa é a do Zio Essa é a do Zio E também a outra Como é que é? De Trinite Kaisa Garen Ibu Kigataku Zero no Zix Adiendo Axel Bust Meteor Beast O Baron Mahak Expectable Brave Kuros Kamei Essa é a do É a do Secundários Eu sei as músicas Eu sei A do Secundários? É a do Secundários Eu vou te mandar Pra você treinar Eu tenho a música Aprender Aí nós vamos cantar juntos A do Gaurang Vamos aprender Eu tenho que ensinar você As músicas Você fica cantando Só música de Black Ninguém quer saber Do Black Mas Eu mesmo durmo Com Black Então É isso Eu sei cantar tudo Eu sei cantar também Sabe qual que eu sei cantar? Eu sei cantar Atirei no pau no gato Você conhece? Atirei no pau Mas o gato Não morreu Reu Reu Dona Xícara Admirou O pelo O pelo do gato Eu Mia Mia Viu como é que eu sei? Você viu? Eu sei tudo Aqui Se você pudesse Deixar sua mãe De castigo Qual seria o castigo Que você daria pra ela? Um mês Que você daria Se você daria um mês Sem assistir Gokai O castigo Qual castigo você daria pra sua mãe? Eu tô pensando Pensando É um castigo bom Sua mãe deixou você de castigo? Sim Várias deles E agora Chegou o seu momento De fazer o castigo Qual castigo você daria? Não sei É Então Fica sem Fica sem Sua mãe merece castigo? É uma pergunta É É Tia Dezinha Você me ouve? Eu te ouço Ah, então Beleza Vamos pra próxima pergunta Se você Fosse Uma arma De Tokusatsu Qual arma Você seria? É uma? Pode ser Você fala assim Eu quero ser Espada Olímpica Mas não vale Espada Olímpica Espada Olímpica Não, mas Eu sei Espada Olímpica Mas E do Gokai Eu não queria ser do Gokai Qual série Você gostaria de ser? Mas Uma arma A pistola A pistola Do Gokai A pistola Do Gokai É isso Tia Dezinha Do Gokai A pistola Do Gokai Perfeito Então É isso Aqui Tia Dezinha O que que cai em pé E corre deitado? É porque a chuva Vai Chique Acertou Parabéns Você acertou Chadezinha Agora Chadezinha Eu tenho um teste Para você Infelizmente Temos Eu quero Que você me diz O nome dessas coisas Mas eu quero Que você me diz O nome dessas coisas Vou mostrar coisas Na tela Você vai me dizer O nome Tá bom? Tá bom? Primeira coisa O que que é isso? Battle Fever Olha Acertou Battle Fever Jay Tá certo Ponto Para Chadezinha Acertou Qual o nome Dessa próxima coisa? Ah Eu só assisti Quando eu era pequena Bluey Oh Bluey Certo Acertou Dois pontos Próximo Eu assisti Quando eu era pequena Ryuki Ryuki o que? É só Ryuki? Kamen Rider Ryuki Acertou Próximo Vamos ver se você acerta Lonely Tunis Não Será que é? Não É o Tiny Toon É diferente São os Lonely Tunis Pequenos Vamos para o próximo Você errou só um Tá bom Próximo Lego Não Tem Lego Mas não é Lego não Quero saber Se você sabe O que é isso Eu não Não sei E isso daí Chadezinha É Fortnite Fortnite Eu nunca assisti isso Esse daí é videogame Nunca assisti Você joga videogame Chadezinha? Não muito Mas você tem videogame? Eu acho que eu tenho Você tem? Pergunta para a sua mãe Mãe eu tenho videogame? Se você tiver videogame Nós vamos arrumar um videogame Para você Tá bugado Mas tá bugado Tá bugado Ah depois nós arrumamos Nós vamos arrumar E por fim O que que é isso? Hum Pokémon Acertou Pronto Você foi até bem no teste Chadezinha Eu achei que você foi bem Errou só Dois De seis Tá bom Agora eu vou fazer um teste De perguntas e respostas Para você Tá bom? Tá bom Pode ser Vamos ver se você Vai ser boa do Cocoroco Tá bom? Primeira pergunta Tá aqui Pergunta de artes Chadezinha Pergunta de artes Se misturarmos a cor azul Com Azul Não Espera aí Deixa eu ver Não Essa daqui tá difícil Deixa eu pegar uma outra Eu gostei dessa Ah Achei boa Essa daqui De artes Artes Pergunta de artes Vermelho É uma cor quente ou fria? Vermelho? É uma cor quente ou ela é fria? Cor quente Certo Cor quente Acertou Acertou Aí Pergunta de ciências O cachorro é um mamífero Verdade ou mentira? Verdade Acertou Verdade Olha só Que legal Essa eu sei mesmo Diana Prince Diana Prince É o nome verdadeiro De qual super heroína Da DC? Diana Prince É o nome verdadeiro De qual super heroína Da DC Comics? Não é dica Ela faz assim Ih Não sei Não sabe Não me lembro Não se lembra? É a Mulher Maravilha Mulher Maravilha Diana Prince O nome Qual é o nome Do esporte Tá Que se usa Uma bola Tem que acertar Esse esporte Se usa Uma bola E o objetivo Desse esporte Com os pés É fazer um gol Você usa uma bola Você tem que fazer um gol Com os pés Futebol Acertou Futebol Agora Uma pergunta Que é muito difícil Tá bom? Bem difícil Aqui Bem difícil Ih Será que eu sei? É uma pergunta De geografia Muito difícil Qual É o nome Do estado brasileiro Que tem O Cristo Redentor O estado O estado que tem O Cristo Redentor Xadezinha Ok O cara que fica assim Com os braços Assim O Cristo Redentor Vou dar uma dica Rio de Rio de Rio de Rio de Janeiro Isso Janeiro É assim É janeiro Tá ótimo E a última pergunta É uma pergunta De história É uma pergunta De história Tá bom? Quem descobriu Quem descobriu O Brasil? Pedro Alves Cabral Acertou Acertou Vou só uma Boa Inteligente Você Muito inteligente Aqui Xadezinha Como é que se rouba Doce de uma criança? Castigo Agora eu entendi O castigo Para a mãe Não E no F Esse castigo É difícil Difícil Xadezinha Qual Como é que se rouba Doce de uma criança? Não pode Doce de um global Doce de uma criança Isso Acertou Ganhou Dez Parabéns Xade Xade Quando você vai virar blogueira De maquiagem? Quando vem essa sua era de blogueira maquiagem? Quando você vai começar? Quê? Sua era blogueira Quando vem sua era blogueira? Você gostaria de trocar esse fone de ouvido Por esse fone de ouvido? É porque tá travando Ih, tá travando É que a internet aí no sul Tá um pouco complicada Eu não tô te ouvindo Você me ouve agora? Desculpe, mas eu não tô te ouvindo Você me ouve? Agora sim Sim É É porque eu não te ouvi Eu achei estranho Agora você me ouve Xade Quando você vai virar uma blogueira Dessas blogueirinhas de moda? Quando vem essa era blogueira de moda? Eu não sei Eu não sei Tem que vir Eu já falei pra você Entendeu? Você tem que expandir O Tokusatsu tá pequeno pra você, amiga Agora você tem que ir pra um outro ramo O ramo da blogueiragem De fazer roupa de cola quente Já falou pra fazer uma roupa de cola quente? Ih, não Então, vai aprender Eu vou ensinar você a fazer roupa de cola quente Já fez uma roupa de cola quente? Não Nem eu também Eu nunca sei fazer Eu também não Como é que eu faço? Não ensina É assim Você vai pegar a cola quente Vai colar os tecidos Tudo Aí sai a roupa É assim que eu aprendi Mas eu também não sei não Difícil, né? Nós dois aqui Dá pra fazer? Dá As blogueiras fazem roupa de cola quente Sabe? Difícil Você tem que entrar no blog Você tem que ver Você tem que ver a Mari Maria É isso? Você conhece a Mari Maria? Não entendi Tá travando Tá travando de novo Então vamos esperar Você conhece a Mari Maria? Não Você conhece a Karen Bastini? Eu vou dizer não Não E a Karen Bastini? Você conhece a Karen Bastini? Não Você conhece a Camila Pudim? A Camila Pudim? Não Você conhece a Boca Pudim? Nunca mais, não Então você tem que conhecer Pra você virar blogueira Ah Você tem que conhecer esses nomes Pra você virar blogueira Aí daqui a pouco você vai estar Tendo sua própria linha de maquiagem Chá de Silva Maquiagens Gostei desse nome Chá de Silva Maquiagens Você vai ficar rica Vai pagar uma pensão milionária Pra sua mãe Pra ela não fazer nada O que você acha da ideia? Sim Adorei Tem que trocar Eu acho que sim Seu tempo do Tokusatsu já acabou Agora chegou a era blogueira Tem que ser blogueira Sabe? Fazer publi de maquiagem Mentira Você não tem idade ainda pra isso Mas quando você tiver Você vai entrar na era blogueira Ok? Pra você ficar rica Entendeu? Porque Tokusatsu não dá dinheiro Nem a Toei tá conseguindo dinheiro Do Tokusatsu Imagina você Então tem que ir na era blogueira Uhum Bom, já tô ensinando aqui Eu sei Ficar É... É... Chá de Zinha Gokaiji Ou Kamen Rider Decade? Gokaiji Erro Era Kamen Rider Decade A resposta certa E errou Acontece Chá de Acontece Tá bom? Acontece Chá de Zinha Me fala uma série de Tokusatsu Que você acha ruim É ruim Você nem quis assistir De tão ruim de Tokusatsu Que é Bom Eu não sei Eu gosto de todos do Tokusatsu Mas você gosta de Kamen Rider Ghost? Sim Nossa, Chá de Zinha Não, não pode gostar não Chá de Você tá traindo o movimento Ninguém gosta de Ghost Você vai ser a única Que vai gostar Não pode trair o movimento Mas assim Uma série que é ruim Uma que é ruim Uma ruim assim Fala assim É ruim Você olha assim É ruim Uma série ruim Fala assim Não é boa não É ruim É Qual que você acha ruim? Eu vou falar o nome da série Você vai falar se é boa ou ruim Então nós vamos descobrir Tá bom? Ó, Kuga Pode ser Kuga Ah Sim Aguito Sim Yuki Boa 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 Blade Boa Boa Ibic Boa Boa Cabuto Boa Denô Eu vi o filme Denô 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 Kiva Sim Decade Sim W Sim Masked Masked Rider É Viu? Achei Uma série ruim Achamos Final Ai Vamos lá É Pizza ou furadeira de impacto Chadezinha? Pizza Acontece Chadezinha Me fala o medo que você tem Eu vou ter que saber o medo Você não sabe o medo que você tem Não, então você não tem medo Se você não sabe, você não tem É É, não tem Acontece Um sonho que você tem É O meu maior sonho é casar com um Gokai Green Mas não pode, tá? Você não tem idade pra isso, não Não pode Um outro sonho Um segundo sonho Segundo sonho Um segundo sonho É virar uma amiga no colégio Quem? Como assim? Virar uma amiga no colégio Você é amiga Ah, mas você é amiga de todo mundo Você é maravilhosa Olha minha xícara de tigrinho feio, olha Uhum É muito feia, né? É Feia Aqui Uma cor de giz de cera Eu gosto de giz de cera Não é? Rosa Rosa Pra você, chadezinho Se você pudesse explicar Pra mim, tio Andrew O que que é o amor? O que que é o amor? Bom Amor é Cuidar do planeta Amor é cuidar das pessoas Amor é amar o próximo como a si mesmo Tudo que eu aprendi Ah, isso é lindo Lindo, lindo Amor é cuidar da natureza Oh, bonito Quando é, Oxadê, que a vida acontece? Essa pergunta é difícil Quando é que a vida acontece pra você? Quando que você fala Eu tô vivendo É porque quando 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 eu É que eu, quando Vamos pular essa Pode ser? Ihhh Ó, desafio Quem piscar primeiro Perde Ih, perdi Já pisquei Perdi, Xander Perdeu Eu que Agora A última pergunta Que eu preciso fazer Já que Eu sei que Você responde Se você quiser Tá, amiga? Você faz Se você quiser Uma última pergunta Que eu tenho Pra fazer pra você Xander É Xander Se você pudesse Falar Quem é você Pros outros Eu vivo Pode falar De viver Pode, vai Eu vivo Quando amo Ah, que fofo E agora E agora Como é que você Ah, mas isso Vai ser o que? Vai ser o que? Vai ser o que? Vai ser o Xander Vai ser o Xander o que? Vai ser o Xander o que? Que tal? Que tal? O que você acha? Sim O que você acha do O Arquivo O Xander o Xander do que você happiest? O Xander o Xander o Xander o Xander o Xander o Xander Então, agora, a partir de agora, acabou. Não tem mais Taverna do Sovica, Taverna da Xadê. Na verdade, Taverna é uma coisa meio adulta, tem que ser uma coisa mais tranquila. Então, vai ser o... Deixa eu ver aqui. O açaí da Xadê. Eu não pensei em coisa melhor. Enfim, Xadê Silva vai ter vários quadros. Xadê, eu vou pegar os seus dados aqui, né? E eu vou depois ligar para a sua mãe para ver se você foi aprovada, tá bom? Pode ser. Não, era isso que você tinha que falar. Mas eu não vou contar isso, não. Tá bom, Xadê? Sabe por quê? Mas eu passei. Deixa eu ver. Sim, você foi a única que passou. Finalmente a Xadê passou. E esse foi o Entrevista com o Xadê Silva, que tá meio cortada. É assim, gente. Aliás, eu tô pedindo que esse episódio está indo na íntegra. Então, a gravação foi esse caos mesmo, tá? Internet caindo. Eu decidi não cortar para não perder todos os detalhes, tá bom? Então, muito obrigado, Xadê, por ser tão maravilhosa. Em breve, nós vamos estar dando sua live. E vai ser uma live. Qual o horário? Qual o dia você quer fazer sua live? No sábado? Pode ser. No domingo também. Ela vai fazer todos os dias. Mentira, não vai ter como, não. Se você ouvir, ela vai falar Ih, fazendo muita live. Que vai fazer no sábado e no domingo. Vai fazer live todos os dias. Mas é isso, tá, Xadê Silva. Muito obrigado por participar desse episódio. Ela é queen demais, né? E esse é o Entrevista nos seus últimos episódios. A gente vai até o finalzinho de junho. E depois disso, será que vai ter... O Entrevista vai ter segunda temporada? Que ainda não foi renovado. E aí, vai ter? Você acha que vai ter? Uhum. Sim. Vamos esperar, tá? E é o seguinte, o Entrevista vem aí. Mais episódios, mais coisas e muito mais maluquice. Eu espero vocês aqui na Taverna do Lussovica. Todas as segundas-feiras. O final da Taverna. E eu vou... Pedir, vamos ver se a Xadê... Xadê, você sabe meus bordões? Eu quero saber se você sabe meus bordões. Que eu termino sempre as lives falando uma coisa. Você sabe o que eu termino falando? E a internet, ó. Uma delícia. Você sabe? Não entendi, Wendrick. Você sabe como é que eu termino as lives? Quê? Você sabe como eu termino as lives? Travou. Eu não entendi. E travou novamente. Você sabe como é que eu termino as lives? Travou! Você sabe quando termina as lives? Espera. Não sei. Vai descobrir agora. Meu nome é Wendrick. Ninguém liga. E até nunca mais. Beijo pra vocês. Eu não sei. Xadê. Dá tchau, Xadê. É hora de ir embora. A internet travou. É hora de ir embora. Tchau. Dá tchau. E a Xadê é travada. Não tá igual eu num dia do trabalho. Tá bom? É isso. Beijo. E até. Até. E a Xadê é travada. 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 Tchau, tchau.